Fala galera, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal da DevMedia e hoje a gente vai dar algumas dicas pra vocês que querem gerar uma renda extra ou aumentar o seu salário no ano de 2023. Até porque eu sei que janeiro tá chegando, tem que pagar IPVA, um monte de conta, depois do Réveillon a galera tá sem dinheiro, então fica com a gente e se liga nas dicas que a gente vai dar pra vocês. Então basicamente a gente dividiu aqui em dois grupos, pra você que quer uma renda extra, então tanto faz se você tá empregado ou se você não tá empregado, e pra você que já tá empregado mas quer aumentar seu salário, então quer uma promoção, tá precisando aumentar a renda que você já ganha desse teu emprego. Mas antes da dica, cara, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe um comentário aí pra gente se você já conseguiu algum dinheiro extra com a programação. Então vamos começar pelo primeiro grupo, aquela galera que quer gerar uma renda extra. A gente separou essas dicas de acordo com o nível de conhecimento, né? Começando pelo mais básico até o avançado. Então vamos começar. Aí depois ele fala que não é o programa Toker. Depois ele lança essas aí. A primeira dica é pra você que sabe HTML e CSS. Cara, o que você pode fazer com esse teu conhecimento? Simples, cara. Você pode criar templates e vender eles na internet. Cara, e essa parada de comprar templates é muito comum. Aqui na DevMedia mesmo já aconteceu da gente comprar. Na época o marketing estava precisando criar a landing page com uma certa velocidade, estava todo mundo dos devs pegado. Então eles compraram o template, usaram aquele template pra construir a landing page básica ali. E eu mesmo na época estava como estagiário aqui ainda. Precisei mexer nesse template, trocar algumas imagens, trocar alguns textos. E cara, é super simples, mano. Então cara, se tu tem conhecimento de HTML e CSS básico, tu já consegue fazer essa parada. Tu já consegue criar um template e vender esses templates pra outras empresas que estão precisando. Então cara, é só tu dar um Google aí que tu vai ver que tem várias plataformas pra venda de templates. Então perde tempo, já começa a fazer o teu e... Money, 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 money! E a nossa próxima dica, cara, é fazer freelancer. E isso vai do básico ao avançado. Se você sabe HTML e CSS, como a gente falou, tu pode ir ali na tua rua e chegar pro teu barbeiro. Pô, irmão, posso fazer um site pra tu? Pô, site top, pô, vai aumentar tuas vendas. Mano, já é um dinheiro que tu vai ganhar. Cara, você pode explorar aí no teu bairro, na tua cidade, porque tem vários comércios que precisam de um site. Precisam de divulgação, eles precisam estar na internet, cara. Pô, isso vai aumentar muito as vendas. Quem não quer isso? Inclusive, cara, pra você que é preguiçoso e não quer passar no teu bairro procurando o KMCU de um site, tem vários sites na internet de freelance. Tem o 99fila, que é BR, então você vai ganhar em real. E tem alguns gringos que tu segue freelance e vai conseguir ganhar, inclusive, em dólar, que é, por exemplo, o Orkana. Cara, pra você que já tem um conhecimento um pouco mais avançado na programação, nesse site também tem muita empresa opção de sistema. Então os caras vão te contratar pra construir um sistema pra eles, que, inclusive, é a nossa próxima dica. E é isso aí, como o João falou, a nossa terceira dica é criar sistemas. Mas qual é a diferença desses sistemas pro sistema do freelancer? Cara, quando você tá fazendo algum freelancer, você vai fazer o sistema que a empresa contratou você pra fazer. E, no geral, esses sistemas acabam sendo um pouco engessados, por quê? Ele vai ser desenhado especificamente pra aquela empresa, cara, só vai ter utilidade pra ela. E, cara, você, como programador, você pode criar um sistema que vão atender várias empresas do mesmo ramo. E, cara, você vai estar ali na mão com uma parada comercializável. Várias empresas vão poder comprar esse seu sistema. Ou então você pode fazer um serviço de assinatura. Que aí, tipo, todo mês tu vai gerar uma renda em cima daquele seu sistema de várias empresas diferentes. Olha, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês podem criar um sistema de gerenciamento de estacionamento de condomínios. Quantos condomínios não tem isso, cara? E fica aquela zona na hora de estacionar, não tem vaga, o cara não sabe se tá sobrando uma vaga, se não tá sobrando uma vaga. Você, com esse seu sistema, pode resolver o problema de vários condomínios do seu bairro. E, como eu falei, você pode vender esse sistema para os condomínios ou trabalhar no modo de mensalidade. E nossa quarta dica é a venda de publicidade, ou o mais conhecido como venda de anúncios. Cara, com certeza você já viu isso na sua vida. Quando você entra em algum site, aparece aquele monte de anúncios. Você quer clicar em alguma coisa, clica no anúncio sem querer. Então você baixou aquele aplicativo e fala, olha, é de graça, mas tem um monte de anúncios nele. Cara, esses anúncios são chatos, mas tá gerando dinheiro pra quem fez esse site, esse blog, esse aplicativo. Ou seja, algum programador tá ganhando dinheiro por causa de você. Então, cara, como é que a gente faz isso? Pro caso do site ou do blog, é um pouco mais chatinho, vai dar um pouco mais de trabalho. Porque tu vai precisar criar conteúdo, tu vai precisar trazer gente pro teu site de alguma forma. Porque quanto mais gente você trouxer, mais receita você vai conseguir fazer com os anúncios no site. Até porque, galera, se seu site ou blog não tiver nenhuma visualização, como é que você vai gerar essa receita com esses anúncios? Ó, vou dar um exemplo prático pra vocês, cara. No ramo de comida, alimentação, assim, receitas, tem diversos sites, cara. Se você colocar no Google aí agora, receita de bolo de chocolate, vão aparecer diversos sites, cara. E todos esses sites têm publicidade. Porém, é aquilo que o João falou, cara. Tem que ter muito conteúdo pras pessoas poderem acessar. Cara, se você não quiser criar um site de conteúdo, que você precisa ficar botando conteúdo ali toda hora, tu pode criar um site que seja útil, cara. Ou então um site de serviço. Pode ter um site que realiza cálculos trabalhistas, rescisão, férias, coisas assim. Nesse site, teoricamente, você vai ter menos trabalho, porque você não precisa botar conteúdo ali toda hora. Porém, por ser um site útil, vai ter muita gente acessando ali a todo momento pra poder fazer esses cálculos que você botou ali. E se você é um programador mobile, cara, tudo que a gente falou também serve pra você. Por quê? O que a gente mais vê nas lojas de aplicativo são aplicativos que são, tipo, vamos botar assim, bem parecidos e que tem anúncios. Então, cara, se tu é um programador bobo, mano, faz um aplicativo, bota uns ads ali e vamos embora ganhar dinheiro. Então, agora vamos pras dicas pra você que já tem um emprego, mas tá querendo aumentar teu salário, ganhar uma promoção, qualquer coisa desse tipo. Então, vamos lá, cara. Eu vou começar falando aqui sobre coisas que você tem que parar de fazer. Primeira coisa, mano, para de procrastinar no seu trabalho. Às vezes, tipo, a empresa quer te promover, a galera gosta de tu, só que, pô, velho, desculpa o termo, eu tenho o maior vagabundo no trabalho, mano. Pô, tu chega atrasado, tu não tem compromisso, pô, tu não entrega seus códigos com qualidade. Então, por mais que as pessoas da empresa gostem de você, como é que elas vão te promover, cara? Como é que você vai ter esse aumento de salário? Então, para de fazer isso. E outra dica é, cara, muitas vezes você tá até bem nessas coisas que o cara que falou, tá chegando na hora, teu código tá legal, tá tudo legal. Cara, mas você não se demonstra interessado nas coisas da empresa. Você não tá correndo atrás das tecnologias da empresa, você não tá correndo atrás dos problemas da empresa. Tá ali só fazendo o teuzinho, tranquilinho e... Só arroz com feijão e acabou. E fudeu, né, irmão? Uma outra coisa que tem atrapalhado muita gente, cara, é a questão do comportamento. Porque você pode não estar fazendo nada disso que a gente falou até o momento. Mas se o seu comportamento não for um comportamento legal, cara, você tá fadado ao fracasso. Às vezes você é um cara introspectivo, então tem um cara que brinca demais. Então, cara, você tem que achar um equilíbrio, porque você tem que lembrar, você tá dentro de um ambiente de trabalho. E, cara, essa última dica, ela é extremamente importante se você quer aumentar seu salário, se você quer ter novas oportunidades, cara. Aprenda novas tecnologias, não fique parado no tempo. Às vezes a pessoa, cara, ela tem um bom comportamento, escreve códigos legais, tal. Tudo isso que a gente falou, puxa, ela faz com excelência. Só que na hora de aprender novas tecnologias e evoluir, porque a tecnologia tá sempre evoluindo, ela simplesmente está parada no tempo. Tu é o Capitão América, amigo? Tu não é? Então descongela, porra. Então, cara, se você quer ter novas oportunidades de trabalho, quer que teu LinkedIn comece a bombar de recrutador querendo você, mano, se atualize, seja um profissional mais desejado, aprenda novas tecnologias. Onde que você pode aprender tudo que o mercado quer, João? Onde será, irmão? DevMedia, não tem jeito. E por que a DevMedia, cara? A gente tá sempre procurando as tecnologias que estão compatíveis com o mercado. A nossa missão, cara, é fazer de você um programador de verdade. Então, cara, se você quer saber mais, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Não dá mole. E, cara, 2023 com muito dinheiro no bolso. Então é isso, galera. Se você tem alguma dica aí que a gente não falou aqui, deixa aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve. Tamo junto. Valeu. E aí, se inscreve. Tamo cojavam. Tchau, tchau, tchau.